O GRANDE CONFLITO Versão Original Ellen White CAPÍTULO X O PROGRESSO DA REFORMA NA ALEMANHA O desaparecimento misterioso de Lutero produziu consternação através de toda a Alemanha. Perguntas sobre Lutero eram ouvidas em todas as partes. Circulavam os mais contraditórios rumores sobre o reformador. E muitos criam que ele houvesse sido assassinado. Houve grande lamentação, não somente pelos seus amigos declarados, mas por milhares que não haviam abertamente tomado sua posição ao lado da reforma. Muitos faziam solene juramento para vingar sua morte. Os líderes romanistas viram com terror até que ponto os sentimentos foram despertados contra eles. Embora a princípio estivessem exultantes com a suposta morte de Lutero, logo desejaram esconder-se da ira do povo. Seus inimigos não haviam ficado tão transtornados com as ousadas ações de Lutero, enquanto se encontrava entre eles. Como ficaram com seu desaparecimento? Aqueles que em sua ira procuravam destruir o arrojado reformador estavam cheios de temor, agora que ele se havia tornado um desajudado cativo. Disse um deles, o único meio de nos safarmos é acender nossas tochas e sairmos através de toda a terra em busca de Lutero. Até podemos enviá-lo à nação que assim o desejar. O edito do imperador parecia importante. Os legados papais estavam cheios de indignação ao ver que o edito chamava menos a atenção do que o destino de Lutero. As novas que ele estava salvo, embora prisioneiro, acalmavam os temores do povo, enquanto que, ao mesmo tempo, despertavam ainda mais o entusiasmo ao seu favor. Seus escritos eram lidos com a maior ansiedade do que nunca dantes. O volume crescente de pessoas que se unia à causa do bravo homem que havia, em tão temível peleja, defendido a palavra de Deus, se unia à causa. E a reforma estava constantemente ganhando força. A semente que Lutero havia semeado brotara por toda parte. Sua ausência executou um trabalho que sua presença não teria conseguido cumprir. Outros obreiros sentiram nova responsabilidade, agora que seu grande líder estava afastado. Com fé renovada e fervor, seguiram avante para fazer tudo que estivesse ao seu alcance, a fim de que a obra que fora iniciada de maneira tão nobre, não fosse impedida. Mas Satanás não estava inerte. Tentou, agora que havia experimentado com todos os outros movimentos de reforma, enganar e destruir o povo, mostrando-lhe uma contrafação em lugar da verdadeira obra. Da mesma forma que houve falsos cristos nos primeiros séculos, da igreja cristã, surgiram também falsos profetas no século XVI. Alguns homens, profundamente afetados pela excitação que ocorria no mundo religioso, imaginavam estar recebendo revelações especiais do céu, e afirmavam ter sido divinamente comissionados a conduzir até o final a reforma, que declaravam apenas fora iniciada timidamente por Lutero. Na verdade, eles estavam desfazendo o próprio trabalho que ele havia realizado. Rejeitavam o grande princípio, que era o próprio fundamento da reforma, que a palavra de Deus é a regra de fé e prática mais que suficiente, e substituíram aquele guia infalível pela norma imutável e incerta de seus próprios sentimentos e impressões. Por esse ato de pôr de lado o grande detector do erro e da falsidade, abriu-se um caminho para Satanás, controlar suas mentes com o melhor que lhe agradasse. Um desses profetas dizia ter sido instruído pelo anjo Gabriel. Um estudante que se unir a ele deixara de seus estudos, declarando que for adotado por Deus com sabedoria para expor sua palavra. Outros que eram naturalmente inclinados ao fanatismo uniram-se a ele. A ação desses entusiastas criou não pequeno excitamento. A pregação de Lutero havia despertado no povo, em toda parte o senso de necessidade de reforma. E agora algumas pessoas verdadeiramente sinceras foram iludidas pelas pretensões desses novos profetas. Os líderes do movimento foram para Wittenberg e tentaram persuadir Melanchthon e seus aliados a aceitarem suas exigências. Disseram, Somos enviados por Deus para ensinar ao povo. Temos recebido revelações especiais do próprio Senhor. E, portanto, sabemos o que vai acontecer. Somos apóstolos e profetas. E apelemos ao doutor Lutero, bem como a verdade do que ele prega. Os reformadores ficaram assombrados e perplexos. Esse era um elemento que eles ainda não haviam encontrado e não sabiam que curso seguir. Disse Melanchthon, Há efetivamente espíritos fora do comum nesses homens. Mas que espírito? De um lado, sejamos cuidadosos em não entristecer o Espírito de Deus e, de outro, em não sermos seduzidos pelo Espírito de Satanás. O fruto do novo ensino logo se tornou aparente. O povo foi levado a negligenciar a Bíblia ou a pô-la totalmente de lado. As escolas foram lançadas em confusões. Estudantes, repelindo toda restrição, deixavam seus estudos e saíam da universidade. Os homens que se julgavam capazes de reavivar e administrar a obra da reforma apenas a conduziram à beira da ruína. Os romanistas recuperaram sua confiança e exclamaram exultantemente O esforço mais e tudo será nosso! Lutero, em Watteburg, ouviu o que havia acontecido e disse com profundo pesar Sempre esperei que Satanás nos mandasse essa praga. Ele compreendeu o verdadeiro caráter desses falsos profetas e viu o perigo que ameaçava a causa da verdade. A oposição do Papa e do Imperador não lhe havia causado tão grande angústia e perplexidade como as que, por agora, passavam. Dos professos amigos da reforma, haviam se levantado seus piores inimigos. As mesmas verdades que lhe haviam trazido tão grande alegria e consolação estavam sendo empregadas para provocar contenda e criar confusão na igreja. Nota do narrador Ué, mas se Lutero era iluminado e estava pondo ordem, não é curioso, sendo Deus que estava regendo esse movimento, permitir a confusão? Ou será que Lutero confundiu ou se confundiu ao menos em forma o trato de lidar com as questões que não concordavam? Será que não foi ele quem instaurou a confusão? Então, aconselho que leiam outros livros sobre Lutero, principalmente os que contêm as cartas que ele constantemente escreveu para ter a noção do contraponto e formem as suas opiniões. Fim da nota do narrador. Na obra da reforma, Lutero fora impelido avante pelo Espírito de Deus e levado para muito além de si mesmo. Ele não se havia proposto assumir tais posições como o fez. Não havia sido senão uma instrumentalidade nas mãos do poder infinito. Entretanto, sentia-se abalado frequentemente em virtude dos resultados de seu trabalho. Disse certa vez ao reformador, se eu soubesse que minha doutrina iria prejudicar a um ser humano, um único homem, fosse ele humilde ou obscuro, o que não pode ser, pois esse é o próprio evangelho. Eu preferia enfrentar dez vezes a morte do que não me retratar. E então, a própria Wittenberg, o verdadeiro centro da reforma, estava rapidamente caindo sobre o domínio do fanatismo e da ilegalidade. Essa terrível condição não fora o resultado dos ensinos de Lutero, mas, através de toda a Alemanha, seus inimigos o estavam acusando de ser o causador de tudo isso. Em amargura de alma, ele algumas vezes perguntou, poderá ser esse o fim dessa grande obra da reforma? Mais uma vez, lutando com Deus em oração, a paz fluiu em meu coração. A obra não é minha, mas tua. Não sofrerás que ela seja corrompida pela superstição ou fanatismo. Mas o pensamento de permanecer por mais tempo longe do conflito numa tal crise tornou-se insuportável para Lutero. Ele se determinou a retornar a Wittenberg. Sem demora, deu início à arriscada viagem. Ele se encontrava sob a proscrição do império. Os inimigos tinham a liberdade de lhe tirar a vida. Seus amigos estavam proibidos de ajudá-lo ou dá-lhe abrigo. O governo imperial estava adotando as mais estritas medidas contra os seus adeptos. Mas o reformador via que a obra do evangelho estava em perigo e em nome do Senhor saiu bravamente para batalhar pela verdade. Em carta ao eleitor da Saxônia, depois de declarar seu propósito de deixar Wattburg, Lutero disse Seja conhecido de Vossa Alteza que me dirijo a Wittenberg sob uma proteção muito mais poderosa que a de um eleitor. Não penso em pedir a ajuda a Vossa Alteza e estou tão distante de desejar sua proteção que é antes meu propósito protegê-lo. Se soubesse que Vossa Alteza poderia ou desejaria tomar minha defesa, eu não iria a Wittenberg. nenhuma espada secular pode fazer avançar esta causa. Deus tem de fazer tudo sem a ajuda ou cooperação do homem. Aquele que tem mais fé possui a melhor defesa. Numa segunda carta escrevia a caminho de Wittenberg Lutero escrita a caminho de Wittenberg Lutero acrescentou eis-me pronto a suportar a desaprovação de Vossa Alteza e a ira de todo mundo. Não são os habitantes de Wittenberg minhas próprias ovelhas? Deus não confiou aos meus cuidados? E não deveria eu se necessário fosse depor minha vida por sua causa? Além disso temo que poderíamos constatar em toda Alemanha uma revolução pela causa da qual Deus haverá de punir nossa nação. Com grande cuidado e humildade todavia com decisão e firmeza lançou-se a sua tarefa e disse pela palavra precisamos refutar e desfazer o que obteve lugar e controle mediante a violência. Não lançarei mão da força contra os supersticiosos e descrentes. Que ninguém seja forçado. Tenho trabalhado em favor da liberdade de consciência. A liberdade é a verdadeira essência da fé. Logo correram rumores por toda Wittenberg dando conta de que Lutero havia retornado e deveria pregar. O povo procedente de todas as direções reuniu-se e a igreja ficou superlotada. Acendendo ao púlpito com grande sabedoria e bondade instruiu, exortou e reprovou falando a respeito do comportamento de alguns que se haviam utilizado de medidas violentas para abolir a missa. Diz-se A missa é uma coisa má. Deus se opõe a ela. Deve ser abolida e eu gostaria que o mundo inteiro a ceia do evangelho fosse estabelecida em seu lugar. Mas que ninguém seja retirado dela pela força. Temos de deixar os resultados com Deus. Não somos nós quem devemos agir. mais a sua palavra. E por que tem de ser assim? Vocês perguntarão. Porque o coração dos homens não está em minhas mãos, como barro nas mãos do oleiro. Temos o direito de falar, mas não de compelir. Preguemos, o resto pertence a Deus. Se eu recorresse à força, o que eu ganharia? O que ganharíamos? trejeitos faciais, aparência justa, uniformidade espasmódica e hipocrisia. Mas não haveria sinceridade no coração, nem fé, nem amor. Onde elas faltam, falta tudo. E eu não daria uma palha por tal vitória. Deus faz muito mais pelo simples poder de sua palavra do que vocês, eu e o mundo inteiro, com todos os nossos esforços reunidos. Deus toma conta do coração e assim fazendo, tudo está ganhando. Estou pronto a pregar, debater e escrever, mas não constrangerei a quem quer que seja, pois a fé é uma ação voluntária. Lembre-se do que eu já fiz. Levante-me contra o Papa, as indulgências e o popistas, mas sem violência nem tumulto. Apresentei a palavra de Deus, preguei, escrevi e então não me detive. E enquanto eu me deitava e dormia, a palavra que preguei abateu o papado, de maneira tal que nunca um príncipe ou um imperador lhe vibrou semelhante golpe. De minha parte quase nada fiz. O poder da palavra realizou tudo. Houve-se eu apelado para a força e toda a Alemanha teria sido, talvez, inundada de sangue. Mas teria sido qual a consequência? Ruína e destruição de almas e corpos. Consequentemente, mantive-me quieto e deixei a palavra correr atrás do cumprimento e largura da terra. dia após dias, por toda semana, Lutero continuou a pregar as expectantes multidões. A palavra de Deus quebrou o encanto da excitação fanática. O poder do evangelho trouxe o povo desviado de volta ao caminho da verdade. Lutero não tinha o desejo de encontrar-se com os fanáticos, cujo procedimento causara tão grande mal. sabia que eram homens de juízo insano, indisciplinadas paixões, os quais, conquanto pretendendo ser especialmente iluminados pelo céu, não suportariam mais a leve contradição, ou mesmo a mais bondosa reprovação ao conselho. Julgando-se no direito de exercer autoridade suprema, requeriam que cada um, sem qualquer questionamento, reconhecesse suas pretensões. Mas quando solicitaram uma entrevista com Lutero, esse consentiu em reunir-se com eles, e foi tão bem sucedido em expor seus pretensos direitos, que os impositores logo saíram de Wittenberg. O fanatismo foi impedido por algum tempo. Alguns anos mais tarde, porém, enrompeu com maior violência os resultados mais terríveis. A respeito dos líderes desse movimento, Lutero disse, para eles a escritura não era senão letra morta, e todos eles começaram a aclamar o Espírito, Espírito, mas seguramente não irei segui-los aonde seu Espírito os conduz. Possa Deus em sua misericórdia preservar-me de uma igreja em que não haja senão tal tipo de santos. Desejo estar em companhia dos humildes, fracos e doentes, que conhecem e sentem seus pengados e que suspiram e clamam continuamente a Deus do fundo do coração para obter dele consolação e apoio. Thomas Muser, o mais ativo dos fanáticos, era um homem de considerável habilidade que, corretamente dirigida, tê-lo ia capacitado a fazer o bem. Mas ele não aprendeu os princípios elementares da verdadeira religião. Ele se imaginava como predestinado por Deus para reformar o mundo, esquecendo-se como acontece com muitos outros entusiastas que a reforma deve começar consigo próprio. Ambicionava obter posição e influência e não estava disposto a ser o segundo, até mesmo com respeito a Lutero. Muser declarava que os reformadores ao substituir a autoridade do Papa pelas escrituras estavam apenas estabelecendo uma forma diferente de papado. ele reivindicava haver sido divinamente comissionado para introduzir a verdadeira reforma. Disse certa vez aquele que possui este espírito possui a verdadeira fé embora nunca tenha visto em toda sua vida as santas escrituras. Os mestres fanáticos submeteram-se ao governo das impressões entendendo cada pensamento e impulso como a voz do Deus. Consequentemente descambavam para grandes extremos. Alguns até mesmo queimavam bíblias exclamando a letra mata mas o espírito vivifica. rica o ensino de Muser apelava para o desejo humano pelo maravilhoso quando gratificava seu orgulho colocando virtualmente as ideias e opiniões dos homens acima da palavra de Deus. Suas doutrinas eram recebidas por milhares logo ele criticou toda a ordem no culto público e declarou que obedecer aos príncipes era tentar servir tanto a Deus quanto a Belial. A mente do povo já começando a repudiar o jugo do papado estava se tornando impaciente sobre as restrições do poder civil. Os ensinos revolucionários de Muser reivindicando a sanção divina levaram-nos a romper com todo controle e dar rédeas soltas e seus preconceitos e paixões afloraram. As mais terríveis cenas e sedição e conflito se seguiram e os campos da Alemanha empaparam-se de sangue. A agonia da alma que Lutero havia experimentado tempos antes de Erfurt oprimiam-o agora com o recobrado poder observando ele os efeitos do fanatismo imputados a Roma. Os príncipes papistas declaravam e muitos estavam prontos a acreditar nessa declaração que a rebelião era fruto legítimo das doutrinas de Lutero. Embora essa acusação não tivesse o mais leve fundamento não poderia senão causar grande angústia ao reformador. que a causa da verdade fosse assim desonrada sendo classificada juntamente com o mais relés fanatismo parecia mais do que ele poderia suportar. Por outro lado os chefes da revolta odiavam Lutero porque ele havia não apenas se oposto às suas doutrinas e negado suas reivindicações à inspiração divina mas também porque os havias considerado como rebeldes à autoridade civil. Em retaliação eles o denunciaram como ignóbil pedante. Ele pareceria haver atraído sobre si a inimizade tanto de príncipes como do povo. Os romanistas jubilaram esperando testemunhar o rápido declínio da reforma e culpavam Lutero até mesmo pelos erros que ele havia se esforçado tanto em corrigir. O partido fanático falsamente protestando ter sido tratado com enorme injustiça teve sucesso em conquistar as simpatias de grande parte da multidão e como sempre acontece com aqueles que se perfilam com o lado errado passaram a ser vistos como mártires. assim aqueles que estavam empenhando cada parcela de energia em oposição à reforma eram lastimados e elogiados como vítimas de crueldade e opressão. Essa era a obra de Satanás incitada pelo mesmo espírito de rebelião que manifestara inicialmente no céu. Satanás está constantemente procurando enganar os homens e levá-los a chamar o pecado ao pecado justiça e a justiça pecado. Quão bem sucedida tem sido sua obra. Quão a miúde e a censura e a recriminação são lançadas sobre os fiéis servos de Deus porque esses permanecem intimoratamente em defesa da verdade. os homens que não são senão agentes de Satanás são louvados e adulados e mesmos vistos como mártires enquanto aqueles que deveriam ser respeitados e apoiados por sua fidelidade a Deus são deixados sós sob suspeita e desconfiança. A falsa santidade está ainda fazendo sua obra de engano sobre várias formas ela exibe o mesmo espírito dos dias de Lutero desviando a mente das escrituras e levando os homens a seguirem seus próprios sentimentos e impressões antes que prestar obediência a Deus. Essa é uma das mais bem sucedidas invenções de Satanás para lançar ignomínia sobre a pureza e a verdade. Intimoratamente Lutero defendeu o evangelho dos ataques que vinham de todos os lados. A palavra de Deus provava-se uma arma poderosa em todo o conflito. Com essa palavra ele batalhou contra a azurpada autoridade do Papa e a filosofia racionalista dos escolásticos enquanto permanecia firme como uma rocha contra o fanatismo que procurava aliar-se a Roma. Cada um desses elementos opositores estava em seu próprio modo pondo de lado as escrituras e exaltando a sabedoria humana como a fonte da verdadeira verdade e conhecimento religioso. O racionalismo idolatra a razão e faz dela o critério para a religião. O romanismo reivindicando para o seu soberano pontífice uma inspiração que descende em linha ininterrupta dos apóstolos é que é imutável através de todos os tempos. E que é imutável através de todos os tempos da ampla oportunidade para que toda espécie de extravagância e corrupção se escondam sob a santidade da comissão apostólica. A inspiração pretendida por Muser e seus colaboradores não procedia de uma fonte mais elevada do que as excentricidades da imaginação e sua influência era subvertedora de toda autoridade humana ou divina. o verdadeiro cristianismo recebe a palavra de Deus como grande tesouro de verdade inspirada e prova de toda inspiração. Nota aqui do narrador interessante que um ponto bem batido por Lutero é na verdade o patrimônio da igreja e o dinheiro a pompa que os clérigos ostentavam. se essa pompa esses dinheiros esse tesouro não pertence ao clérigo mas à igreja e o ataque com relação ao poder econômico está sendo feito eles não estão sendo feitos diretamente à pessoa do clérigo mas à igreja é lógico o pensamento porque o papa não era dono nem da coroa que ele usava pertencia à igreja agora se a igreja não deveria ter ouro ter pompa ter dinheiro ela deveria ser pedante por acaso o templo de Salomão que Deus mandou construir foi de zinco papelão também havia ouro e coisas preciosas no templo aonde está o problema está o problema no homem ou na igreja será que poderia ser feito uma reforma sem tocar terror dentro da igreja qual foi o resultado disso por acaso as igrejas protestantes hoje são imunes a riqueza patrimônio não ostentam o mesmo poder econômico e pompa que ele outrora questionava lá atrás dos papas e padres qual é o grande problema Lutero fim da minha nota estudem a outra parte de Lutero continuando em seu retorno a Wartburg Lutero completou sua tradução do novo testamento e assim o evangelho foi posto nas mãos do povo alemão em sua língua nativa essa tradução foi recebida com grande alegria por todos os que amavam a verdade mas escarnecedoramente repudiada pelos que preferiam as tradições e preceitos de homens os sacerdotes estavam alarmados com o pensamento de que o povo comum fosse agora capaz de discutir com eles os preceitos da palavra de Deus e de que sua própria ignorância fosse assim exposta as armas de seu raciocínio carnal eram impotentes contra a espada do espírito Roma convocou toda a sua autoridade para evitar a circulação das escrituras mas decretos anátemas e torturas foram igualmente em vãos quanto mais ela condenava e proibia a bíblia maior era a ansiedade do povo em conhecer que o livro santo realmente ensinava todos os que podiam ler estavam ansiosos de estudar a palavra de Deus por si mesmos levavam-na consigo liam-na e reliam-na e não se satisfaziam até confiar grandes porções de escrituras à memória vendo o favor com que o novo testamento foi recebido Lutero imediatamente começou a tradução do antigo publicando em partes tão logo as fosse completando os escritos de Lutero foram bem recebidos tanto na cidade quanto nos pequenos povoados tudo quanto Lutero e seus amigos redigiam outros faziam circular por toda parte monges que haviam sido levados a ver a ilegalidade das obrigações monásticas desejosos de permutar uma vida de indolência por outra de atividade cruzavam as províncias vendendo os escritos do reformador a seus amigos a Alemanha foi em pouco tempo invadida por esses bravos coportores os escritos eram estudados com profundo interesse por ricos e pobres doutos e ignorantes à noite os professores das escolas das aldeias liam-nos em voz alta a pequenos grupos reunidos em torno da lareira a cada esforço algumas almas eram convencidas da verdade e recebendo a palavra com alegria contavam a outros para suas vês as boas novas a palavra da inspiração foram comprovadas a exposição das tuas palavras da luz da entendimento aos simples salmos 119 e 130 o estudo das escrituras estava operando uma poderosa mudança nas mentes e corações do povo o domínio papal havia posto sobre seus súditos um jugo de ferro que os mantinha na ignorância e degradação uma supersticiosa observância de formas era escrupulosamente mantida mas em todo o seu serviço o coração e o intelecto tinham pouca participação a pregação de Lutero expondo as claras verdades da palavra de Deus e então a própria palavra posta nas mãos do povo comum despertaram-lhes a faculdade adormecida não somente purificando e enobrecendo a natureza espiritual mas comunicando nova força e vigor ao intelecto pessoas de todas as classes eram vistas com a Bíblia em suas mãos defendendo as doutrinas da reforma os papistas que haviam deixado os estudos das escrituras para os sacerdotes e monges convocavam-nos agora para que se apresentassem e contestassem os novos ensinos mas ignorantes tanto das escrituras como do poder de Deus os sacerdotes e farades eram totalmente vencidos pelos que haviam antes denunciado como incultos e hereges disse certa vez um escritor católico infelizmente Lutero persuadiu seus seguidores a fundamentarem sua fé apenas nos oráculos dos santos escritos multidões reuniam-se para ouvir a verdade advogada por homens de baixo nível educacional e mesmo discutida por eles com eruditos e eloquentes teólogos expunha-se a vergonhosa ignorância desses homens quando seus argumentos eram refutados pelos simples ensinos da palavra de Deus trabalhadores soldados mulheres e mesmo crianças estavam mais familiarizados com os ensinos bíblicos do que sacerdotes e instruídos doutores o contraste entre os discípulos do evangelho e os defensores das superstições romanistas manifestava-se não menos na classe letrada do que entre o povo comum opondo-se os velhos defensores da hierarquia que havia negligenciado o estudo de línguas e o cultivo da literatura estavam jovens de mente aberta a maioria deles dedicada ao estudo e investigação das escrituras e familiarizados com os antigos tesouros da literatura dotados de faculdades de aprendizado rápido alma elevada e intrepidez de coração esses jovens logo adquiriram tal proficiência que ninguém podia com eles competir assim que em reuniões públicas esses jovens defensores da reforma encaravam os doutores romanistas e moviam-lhes ofensivas com tal facialidade e confiança que embaraçavam a obtusidade de seus adversários e os expunham diante de todos ao merecido desprezo quando o clero romano viu suas congregações diminuírem pediram ajuda aos magistrados e por todos os meios ao seu alcance esforçaram-se para recuperar sua antiga audiência mas o povo havia descoberto nos novos ensinos aquilo que atendia as necessidades da alma afastou-se daqueles que por tanto tempo o tinham alimentado com as palhas inúteis de ritos supersticiosos e tradições humanas reacendendo-se a perseguição contra os ensinadores da verdade esses deram ouvidos as palavras de Cristo quando pois vos perseguirem nesta cidade fugir para outra Mateus 10 23 a luz penetrou assim em toda parte os fugitivos encontraram em alguns lugares uma porta hospitaleira aberta para eles e ali morando pregaram a Cristo algumas vezes na igreja ou se negado este privilégio nas casas particulares ou ao ar livre qualquer lugar em que pudessem obter audiência era para eles um templo consagrado a verdade proclamada com tal energia e segurança propagava-se com irresistível poder em vão tanto as autoridades eclesiásticas quanto as civis foram conclamadas para esmargar a heresia em vão recorriam a prisão tortura fogueira e espada milhares de crentes selaram a fé com o próprio sangue e no entanto a obra ia avante a perseguição servia apenas para espalhar a verdade e o fanatismo que Satanás se esforçou por unir a ela teve como resultado tornar mais claro o contraste entre a obra de Satanás e a de Deus continua no próximo capítulo a a Legenda Adriana Zanotto